Meia Noite Moço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais Pra nós dois, em toda cama que eu durmo Só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer E toda noite no meu quarto vem me entorpecer E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Menina veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você, só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina veneno 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 Amém.